Fala pessoal aqui acompanha o canal Fazenda Sala Vitorino, hoje mais um vídeo pra você Lembrando a você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilha o vídeo pessoal E deixa aquele joinha pra fortalecer o canal Hoje eu vim falar pra vocês sobre o preço do leite pessoal Que tá aí embaixo aqui na minha região E na região de vocês, como está o preço do leite Vê só aqui ó, no fundo A palma forrageira pessoal, olha aí ó Calma, o alimento mais barato que temos hoje na fazenda chama palma Mas infelizmente tá ficando complicado pra gente produzir Porque tudo tem custo e o leite não tá compensando pessoal Só esse mês de outubro agora caiu 20 centavos Vê só a diferença que dá aí, 20 centavos Enquanto todos os produtos estão em alta O leite está em baixa Por quê? Não tem explicação Dizem que diminuir o consumo Mas isso não é verdade não, diminuir o consumo Por que diminuir o consumo? Eles botaram preço absurdo lá na prateleira Que não existe, nós recebendo leite aqui de 2,50 E na plateleira do mercado De 10, 11 reais Aí só quem paga é a gente O pessoal muito caro, o pessoal não conseguiu Não conseguiu comprar Aí sobrou no mercado Aí o produtor é quem paga Só no meu leite aqui Baixou 20 centavos Eu tá recebendo de 2,50 Veio a 2,30 Tá difícil fechar a conta pessoal Difícil mesmo Porque acaba tem muito custo Concentrado Sal mineral, medicamento Mão de obra E o leite embaixo É complicado Às vezes dá vontade de parar E o que fazer agora? Pra aguentar essa crise Agora é a hora de olhar pra propriedade e ver Temos que reduzir custo É o jeito Diminuir funcionário Que não conseguimos pagar Vender O gado de descarte Olha a vaca aqui que tá boa Que tem problema de castro Problema de reprodução Qualquer problema Vai ter que ir pro machado agora Infelizmente Porque Não tem como A pessoa segurar na fazenda Vender os bezerros machos Temos que vender os bezerros machos Aqui mais uma outra área de palma Agora isso aí tudo é custo de produção Se Não tiver custo de produção Não tem Tem que ter manejo Tem que passar herbicídio Tem que fazer tudo E O leite desse jeito É complicado Aqui na minha região O leite tá Girando entre R$2,00 e R$2,30 E na sua região Como está? Diga aí Deixa aí nos comentários O preço do leite Na sua região Você que é de outro município Você que é de outro município aí De outro estado Até de outro país Tem muita gente de fora do Brasil Assistindo meu canal Muito obrigado Outra área de palma aqui Isso aqui Isso aqui é tudo custo de produção Apesar de ser barato Mas assim mesmo Influi muito Porque aqui tem que ter mão de obra Para trabalhar Olha como está de capim Dentro da palma Isso aqui vai ter que arrancar Já foi passar herbicídio duas vezes esse ano E não teve como controlar esse capim amargoso Agora vamos ter que Entrar no enxadeca Arrancando o capim Para segurar E tudo é custo de produção E o leite desse jeito Baixando O que nós podemos fazer? É complicado É complicado Aqui em Pernambuco É um cartel terrível Esses compradores de leite É para matar nós Outra área aqui Palma do leite de elefante Aí tudo é gasto Aí quando chega no fim do mês Não tem como uma pessoa Fechar a conta Porque tem muita coisa E o preço do leite A gente faz uma conta Quando chega na hora de De receber o dinheiro É outro É complicado Se gostaram do vídeo Compartilha aí o vídeo Deixa aí abaixo Nos comentários E que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos Obrigado.